Alô, Fazenda Rio Grande, boa tarde. Três pessoas mortas em plena luz do dia num estabelecimento comercial aí na fazenda. De acordo com testemunhas, quatro homens armados chegaram ao local em um carro. Se identificaram como policiais militares e dispararam contra o dono da loja. Um vendedor foi atingido com dois tiros, recebeu atendimento médico e está fora de perigo. Mas outros que lá estavam no local, entre eles uma mulher, também foram executados. Uma pessoa que morreu lá era um pedreiro, gente. A informação que eu recebi, um pedreiro contratado pelo dono da loja também foi morto, não sei se de repente, para não servir como testemunha. O Balanço Geral Curitiba conta para você. Nós estamos em Fazenda Rio Grande na região metropolitana de Curitiba, que é a rua na Senhora Aparecida, o bairro Santa Terezinha. Três pessoas foram executadas aqui dentro dessa revenda de automóveis. Essa loja que foi inaugurada há menos de uma semana. Segundo informações da polícia, pelo menos quatro homens chegaram com um Logan branco. Eles estacionaram o carro aqui na frente, três criminosos entraram e um teria ficado exatamente aqui no canto, dando cobertura para a ação deles. Eles sabiam o que eles queriam. Eles foram direto ao dono da loja, o Temircio Pedro Carvalho, que acabou recebendo vários tiros. Ainda infelizmente, aqui a gente pode ver alguns corpos no chão e outras duas pessoas acabaram morrendo também. Vítima de arma de fogo, calibre 9mm, uma mulher de cerca de 25 anos e um outro homem que estaria negociando os automóveis aqui na revenda, também acabou morto. Resultado, um rapaz que trabalha aqui nesta loja acabou alvejado na perna e no braço foi encaminhado ao hospital do trabalhador. Detalhe, todos os atiradores estavam com pistolas 9mm e com máscaras cirúrgicas e ainda colete balístico. Tanto é que no momento da fuga, um deles acabou deixando a máscara cair aqui ao lado da viatura. A polícia vai recolher esse material e vai verificar. Detalhe, o veículo que foi usado na ação, o veículo Logan, foi encontrado em Mandirituba, uma cidade próxima aqui à Fazenda Rio Grande. Esse veículo foi encontrado carbonizado. Agora é claro, é mais um caso para a delegacia entender aqui, a polícia de Fazenda Rio Grande, o que que teria acontecido para ocorrer, registrar três mortes violentas no início da tarde desta segunda-feira. Eles chegaram identificando como policiais, como policiais, como policiais, vão abordar vocês, não sei o que, mandaram que todo mundo deitar no chão. E as pessoas não deitaram, saíram correndo e já começaram a fazer disparos contra eles aí. Uma das pessoas atingidas e mortas na loja de carros foi a jovem Vanessa Milkzuki Padilha. Ela estava fazendo o que na loja lá, o Emanuel Piren? Qual a informação? Realizando um sonho, Gilberto Ribeiro, a Vanessa, 23 anos, nova, mas mãe de dois filhos. Batalhou, trabalhou e foi comprar um carro, né? Assim, é um momento tão importante, né, para tanta gente e comprar o carrinho. Estava lá ela, então, no momento em que, infelizmente, quis o destino que isso acontecesse. Essas são algumas fotos das redes sociais. Os amigos, claro, lamentando tudo isso que aconteceu, eles não conseguem acreditar no que aconteceu, né? Uma das amigas postou o seguinte, Por maior que seja o luto, eu acredito que você partiu para um lugar melhor e repleto de paz. O corpo de Vanessa está sendo velado na Igreja Evangélica Batista de Cercado, e o sepultamento será hoje à tarde, no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais. Uma tragédia, até porque, Gilberto, não foi endereçado para ela esse atentado, esses tiros, né? De acordo com a polícia, foi justamente para o dono dessa revendedora, e ela acabou, infelizmente, entrando nisso, né? Para não servir de testemunha, será? A gente não sabe. O alvo seria, efetivamente, o dono da loja. O dono da loja seria o alvo. O nome dele, Gilberto, é o Temírcio Pedro Capristano. Ele tem 30 anos. E por que a polícia acredita que tinha um endereço certo à ação desses bandidos? Justamente porque eles chegaram, esses bandidos estavam com máscaras cirúrgicas, aquela máscara que fica a boca e o nariz, né? Chegaram ali, essa é a foto, né? Do dono da revendedora. Estava em construção, de acordo com testemunhas, um funcionário que estava no local conseguiu fugir, disse que os dois entraram pelo portão lateral. Eles se identificaram, esses marginais, como policiais. Eles foram em direção à caminhonete, onde o dono estava negociando com uma mulher. A moça, o proprietário, saíram correndo, mas, infelizmente, acabaram sendo atingidos. E tem uma outra vítima fatal, um homem que havia acabado de comprar um carro. Ele também tentou correr, mas foi atingido. O Adão Carlos Borges da Silva, 48 anos, que era autônomo. Ou seja, famílias que hoje choram, Gilberto Ribeiro, o que ninguém imaginava, né? Que numa revendedora, isso poderia acontecer em uma tarde como qualquer outra. A informação que eu recebi dos familiares do dono da loja, que me disseram assim, ele era a vida torta. Ele já havia sofrido dois atentados. Duas vezes já haviam tentado contra a vida dele. Então, essa moça morreu de graça. O outro homem que morreu, Emmanuel Perini, não tinha comprado o carro. A informação que a família do dono me passou. Que o outro homem que morreu, você pode ver que tem materiais de construção lá, tem tijolos, já tem o ferro, o ferro está armado ali, pronto para a construção. Foi o pedreiro que havia sido contratado para realizar uma ampliação na loja. Que estava trabalhando ali. Trabalhando. O Adão, no caso, de 48 anos. Esse homem era um pedreiro, um chefe de família que foi morto, não foi perdoado. Por isso, eu não acredito que seja a ação de policiais. Jamais. Jamais. Matar duas pessoas inocentes, o alvo seria apenas, então, somente o dono da loja. Para que matar as outras duas pessoas? Na verdade, eles se identificaram como policiais, os bandidos, entende? Mas, assim, claro que eles só falaram isso de acordo com testemunhas, mas, logicamente, não eram. Não sei, né, Gilberto? É uma coisa que agora a polícia vai investigar se esses bandidos disseram em algum momento que eram. Vamos ver como tudo aconteceu. Vamos aguardar as investigações.